O grande sinal acontecerá nesta geração. Depois será tarde para muitos. Acusados de mentirosos e inventores de tudo aquilo, os videntes pediram à Nossa Senhora que se deixasse ver por todos ou desse um sinal para que outros crescem neles. A Virgem prometeu-lhes deixar um sinal na colina das aparições, o Monte Podbrudor. Todos que forem a Medjugorje poderão vê-lo. O sinal será visível, palpável, permanente e indestrutível, por meio do qual haverá curas e milagres. Os videntes sabem qual a data em que será deixado e já o contemplaram em visão. Dizem ser muito belo. Este sinal será deixado por causa dos ateus, para servir-lhes de ajuda à sua fé. Nossa Senhora disse que aproveitássemos esse tempo que antecede o sinal para converter-nos e aprofundar a nossa fé, porque depois do sinal será tarde demais. Infelizes dos que esperam o sinal para converter-se. Vitska repete as palavras de Nossa Senhora sobre o sinal permanente e indestrutível, que ela deixará na colina das aparições. Queridos filhos, convertam-se, não esperem o sinal. Quando vier, será tarde demais. Vitska está certa de que ele ocorrerá durante a sua vida, antes que cessem as aparições diárias ao último dos videntes. Faço aqui uma observação vital. Vejam que a vidente Vitska, que sabe a data do grande sinal, que para ela é o terceiro segredo, afirmou que o mesmo se realizará nesta geração. Vejam que ela disse que será até que cessem as aparições diárias até o último vidente. Atualmente, dos seis videntes, somente Ivan, Maridja e a própria Vitska têm nove dos dez segredos e têm aparições diárias. Então quer dizer que estamos bem próximos deste sinal e também de todos os demais eventos da linha da cronologia profética. Continuando. A virgem não explicou o sentido daquele tarde demais, mas é claro que cada um poderá ainda voltar-se para Deus e ser salvo, disse Vitska. O que significa, então, aquele tarde demais? O que acontecerá na terra quando o peso gigantesco dos nossos pecados, com seus frutos de morte, cair sobre os nossos ombros? Por isso, Vitska diz que a virgem insiste em dizer-nos que este é o tempo das grandes graças e assim devemos aproveitar sem esperar para depois. Aqui faço a segunda observação. Pois sabemos, através da vidente Miriana, que nenhum segredo poderá mais ser atenuado, assim como foi o sétimo, e que os três últimos serão os piores, oitavo, nono e décimo. Mas sobre isso, os piores, que são punitivos a nível mundial, ainda terão vídeos do que possam a ser essas catástrofes, além de ser pauta nas lives, ok? Terminando. Em 24 de junho de 1983, Nossa Senhora concedeu a seguinte mensagem sobre o grande sinal. Queridos filhos, o sinal virá, mas não devem preocupar-se. A única coisa que gostaria de dizer é, convertam-se, deem-no a conhecer o quanto antes, a todos os meus filhos, para salvá-los. Nenhuma dor, nenhum sofrimento me é demais. Pedirei ao meu filho que não castigue o mundo, mas suplico-lhes, convertam-se. Vocês não podem imaginar o que acontecerá, nem o que o Pai Eterno enviará à Terra. Por isso, convertam-se. Renuncie a tudo. Façam penitência. Falem do meu reconhecimento a todos os meus filhos que rezam e jejuam. Levo tudo ao meu divino Filho, para obter um abrandamento da sua justiça contra os pecados da humanidade. Agradeço as pessoas que aceitam e rezam. Perseverem e ajudem-me a converter o mundo. Preciso da ajuda de vocês. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Sejam bem-vindos, paz e bem, abraços e sigamos unidos.